Tudo que vai e volta, e agora a gente botou no nosso intervalo com a princesa Agatha. Agatha com a bloguinha aqui, a mini bloguinha, olha o arroba de Agatha, quem quer seguir e acompanhar no Instagram é Princesa Agatha 8. Vai Agatha na batalha! Princesa Agatha! Calma! Gente, olha que lindo esse conjunto de Agatha, tá? Muito fashion, é? Eu sei que esse conjunto de Agatha é lançando, é da Camilo. Camilo que tem marca masculina e feminina, então, tios. Arrasou, princesa! Gente, mais um apresentante do time masculino, e agora com vocês, Paulo! Olha que cheira aí, Paulo! Tá usando proibus, não é proibus, é proibus! Palmas pra Paulo! Palmas pra Paulo! E esse conjunto é da banda bacana! A cara do leão! A cara desse final de ano, gente! Olha que saia maravilhosa! Com vocês na passarela, Mariana! Gente, quem fez o cabelo de Mário? Vem aí, pessoal! Quem fez a maquiagem? Foi aí, tio! Com o braço e a menina! Com o braço e a menina! Gente, essa menina foi inspiração pra Jorge e Margo! E o nome dela é Gabriela da Paparelo, que é um macaquinho! Tá grande, bacana! Olha que lindo! Gabriela, que já foi minha modelo, já participou do Pride, né? Bom! Querida! A do que vem de avivão, né Gabriela? Com vocês na Passarela! Usando a marca Presta de Esquipe, Júnior! Aplausos Então oек está colocando um look que ele colocou, com uma to−shcool de branca. Uma camisa social e o menor også Olha que estilo e que pegada... Esse look é composto por... Turma da Mária e Camilos, até o cinto, o cinto também faz parte da roupa, viu? Alô, turma da Mária, alô, Camilos, olha a minha prestância aí, Bruno na papela, palmas pra Bruno! Gente, deixa eu apresentar pra vocês aqui, talvez fique tão bonito, é só pra você que você vai entrar, esse nome é para a Carolina, ela também arravou na maquiagem, viu? Ajudou a gente lá no fundo, ela não tá usando a roupa da Glóis, essa madrinha, a Glóis, arrasou na roupa, arrasou nos acessórios, com você, Lara Carolina, vestido com a tabaca, Glóis! Linda Lara, olha pra Copô, tá bom, uma gotinha, linda demais, adorei! Lara, que também faz maquiagem, arrasa! Gente, essa não é Coutinho, mas também é Coutinho, lá, arrasando, usando um vestidinho da Copi, com vocês, Priscila na patarela! Olha que poder, que estilo! Linda! Linda, Priscila que também vai participar do Praia de Verão, viu? Gente, presta atenção no calvacho dessa menina, a passada dela, a postura, a elegância, o nome dela é Raíssa, Raíssa da vestida, o vestido da copa, A gente vai participar do Praia de Verão, viu? Linda, Raíssa, com você, Raíssa, palco pra Raíssa! Aplausos 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 Linda Raissa Aplausos Aplausos Gente Olha que lindo essa roupa Aplausos A ticker da Urnano É um vestido Né? Na pegada Vestido usa É da pop do mundo Aplausos 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 Gente, Maria Clara na passarela Usando um macacão Macacuda, macacassadinho Macacantinho, super atendente Olha o penteado de Maria Clara Arrasou também Eu quero as salvas de palmas pra Maria Clara Linda Linda Maria Clara Gente, se levanta o celular aí pra filmar e dá pra ir falar aí o momento que eu pergunto Com você na passarela, Silas Silas que tá usando é a única vista da Camilo E apressadinho Silas Palmas pra Silas, meu povo E agora com vocês Carol na passarela Carol tá usando o conjunto Tá dando a bacana Olha aqui o som Tá dando a procura Gente, com vocês E mais um tag grande da minha família Larra, minha encarnadona Dona passarela Usando o vestido de super tendência Palmas pra Lara Olha esse vestido de Lara pausando É da Bob Brogol Penteado em maquiagem Dona e a Idil Entendi Nossa próxima modelo que tá usando O conjunto lindo da nova bacana A Nanda A Nanda Nuka Gente, olha que lindo também Mirelle, o saco O outro conjunto da Nanda bacana Com vocês, né Seu Mirelle Gente, não esqueçam De me seguir no Instagram E de me acompanhar no YouTube, viu Toda semana tem vídeo novo no canal E todos os dias no canal no Instagram A gente tá ficando sóbrio lá E conversando com vocês O Mirelle Pra quem não me segue Pra quem não me acompanha ainda O Instagram é ArrobaJoginho Doz 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 no final Doz 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 E aí